Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Code aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentário do canal E eu vou tá iniciando aqui gurizada uma nova série no canal em busca do enxame Só que não vai ser usando o kill streak enxame vai ser usando o carpec gurizada Mais conhecida como cesta básica Não sei porque que é cesta básica né, mas tudo bem Então tá tudo pronto aqui, eu vou procurar uma sala assim que eu achar eu volto Falou, voltamos aqui galera no mapa Opa, hijack Vamos ver se nós conseguimos pegar pelo menos uma cesta básica nessa partida aí Já a pessoa se vê enxame na primeira É muito difícil, mas vamos lá A partida tá no começo, graças a Deus Dá pra nós pegar uns kill maroto Do que comer esse cara? H, varado Só assistência Lembrando que a parceira do canal Loja PSN Games BH, o link tá sempre aqui na descrição Passem lá e façam as suas compras que é sucessário gurizada Ó o cara ali Primeiro kill, o cara tá onde? Opa, os caras tão ali ó Os caras tão ali, cara Tão aqui agora Aqui é só mata o varado Nossa, morreu Vamos lá, pelo menos um carpeczinho pra nós Ó o cara aqui A gente tá perdendo já, cara Mata o cara, velho, mata o cara Só que falta aí, deixa eu morrer pra aquele cara ali Boa Parado, agora foi Quase que eu, pensei que o cara ia morrer pra ele ali Opa, os caras vão vir de lá Vamos olhar por aqui Parece E o respawn já vai virar A gente já corre pra cá, ó O que que eu falei Só que pra mim não funciona isso aí, cara Primeiro carpec da nossa série Vai passar alho Galera, não se esqueçam de deixar nos comentários aí Se vocês aprovam essa nova série E cruzado Foi uma série que foi indicada por um inscrito Achei bem interessante Caso que é muito difícil cair um enxame aqui no carpec, cara Já vem a sentinela, mas não vem enxame Vai ser uma série que vai ser bem longa, bem longa essa aqui Eu vou trazer essa série aqui na quarta-feira junto com o Matatuto Uma semana vai ser um e a outra vai ser o outro Ou posso postar, sei lá, quinta-feira, que eu não posto nada Aquele cara não toca um negócio, então eu vou vazar daqui Eu não tô com colete balístico Matei Matei Vamos pegar outro carpec já, hein Sentinela não Nossa, já destruímos a sentinela Se for falar Não tinha matado nada E o Floral destruiu ela Aí que não mata mais nada mesmo Os caras vão vir por aqui, ó Tô ficando sem bala já Eu devia ter carregado Outro carpec Vai Se você tiver alguma dica aí de De série pra me trazer pro canal, galera Deixa nos comentários aí também Que eu vou estar vendo aí o que eu posso fazer Ah, não vai cair lá em cima, né Não Graças a Deus Lightman Strike Quantos vai pegar no Lightman Strike? Vamos ver Dois Três Essa palavra vai virar Então vamos ficar por aqui, ó O que eu falei Cara, isso aqui é Parece que eu tô de rato, velho Eu sei onde os caras já tão vindo Mas isso aqui é puro vício, por exemplo Eita Outro carpec, cara O passaralho vai fazer a festa ali agora, hein Vai, passaralho Double kill do passaralho Os caras vão vir lá pelo outro lado Mas eu não posso ir lá Eu tenho que ir no carpec antes Olha aqui Vai, vai Rubinho Vai, Rubinho Vai, Rubinho Nossa Eu destruí ali Eu pensei que os caras não iam Não iam matar tempo Sem bala, sai Mp7 do cara aqui Nossa Vocês viram que lag O que aconteceu ali, cara? Olha aí meu controle Isso aí tá fazendo sozinho, cara Abaixando e trocando de arma Olha isso Olha Cara, vocês tem que ver Meu controle tá um cocôzão, cara Aceito doações aí Se alguém quiser me dar um controle Porque eu tô precisando Olha isso Meu controle tá me trolando A gente já pegou acho que 3 carpec nessa partida Olha meu controle me trolando, cara O cara ali Opa 50 pontos já ajuda Os caras vão vir por aqui, ó Opa Não veio Veio um só Acabou Pode ter chegado no final aí, gurizada Se gostou, já sabe Deixa aquele like favorito Pra ajudar a indigração do vídeo e do canal Me deixa um comentário Dizendo o que vocês acharam Dessa nova série, galera E se ainda não for inscrito Se inscreva Pra receber novos conteúdos Deixa eu ver de quem que é o salve aqui O salve de hoje vai pro Calva Souza Pro Gabriel Scherer Acho que é assim Se não for, desculpa, cara E pro Wellington Augusto Salve aí, gurizada Então é isso, galera Falou Até mais Fui Tchau 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 Tchau